O Ministério da Saúde incorporou o primeiro medicamento para casos leves de covid-19 no SUS, o Sistema Único de Saúde. O remédio é composto pelos antivirais nirmatrelvir e ritonavir e é indicado para pacientes idosos ou adultos imunocomprometidos para evitar a progressão da doença. O Ministério da Saúde tem 180 dias para disponibilizar o medicamento na rede pública.